Transcrição e Legendas por Quintena Correia O meu bem brilhante em meu cérebro Senti Do gino na roda E no De fato existe um tom mais leve Na palidez esse É bem sua vida, sua alma Na altura que eu mandava São os olhos, são as asas Ameios e a borra Na lina e no terreiro Da usina eu me gritei Nada eu me galei Só falar não tem mandar Até o meio da cabeça do prometa Girando na garrafeita No jogo Pinto a minha reta Eu tenho a palavra certa Pra doutor não reclamar Eu tenho a palavra certa É bem sua vida, sua alma É bem sua vida, sua alma A moraleira, sua alma E não me abriga É bem sua vida, sua alma E vou de alegria, de alegria, para nunca mais Eu te falo, eu te falo, eu te falo, eu te falo Curação, o ar, o carro e o seu último é A energia do ar, essa arma sagrada Devagar, só morre, eu te falo Vá de, até mais su, vai, vá de, цел A energia do ar, esse hand Fácil, o ar, o carro de graça A energia do ar Embalando um meio, agora vou gelir Até mais M Syndrome M Syndrome R departamento A재 da Mas E Um imã de eins desculpa discord com do ила ada law Tchau, tchau.